Você já se sentiu pressionado com as expectativas das pessoas? Talvez da sua própria família, ou dos seus amigos, ou até da sociedade? Nesse vídeo eu vou falar sobre como a gente pode lidar com as expectativas das pessoas na nossa vida. Talvez você não se sinta agora nesse momento, mas eu tenho certeza que em algum momento você se sentiu pressionado e talvez um dia você se sentirá também no futuro. Pressionado pelo seu chefe, sentindo que você não atinge as expectativas dele, da sua própria mãe, do seu próprio pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, do seu cônjuge, do seu namorado. Enfim, todo mundo tem um senso próprio de talvez eu sou bom nisso, eu sou ruim naquilo. E a gente às vezes sente que a gente não está à altura de alguém. Vamos falar sobre o nosso maior exemplo de pessoa que sabia lidar tranquilamente com a expectativa do outro. Quem era essa pessoa? Claro que era quem? Jesus Cristo. Gosto de ler aqui João 5, do versículo 19 a 20. Aqui Jesus está falando um princípio que, para nós, esse versículo a gente já viu inúmeras vezes, mas carrega muito a verdade. Jesus só fazia aquilo que o seu pai pedia para ele fazer. Jesus, sendo Deus, cheio do poder, sendo, sabe, o mais sobrano de todos, ele só fazia o que o pai falava para fazer. E também, não só isso, mas ele tinha certeza do amor que o pai tinha por ele. Então, eu vou trazer agora para vocês seis passos para que você consiga lidar melhor com as expectativas que as pessoas têm sobre a sua vida. Lembrando que até o final da sua vida, alguém vai esperar algo de você. Agora, o importante não é fazer as pessoas pararem de esperar coisas na nossa vida. O importante é a gente saber proteger aquilo que precisa ser protegido dentro de nós. Número um, cuide de você primeiro. Como assim? Exatamente isso. Cuide de quem você é primeiro. Porque muitas vezes estamos querendo tanto atingir uma expectativa do outro, que a gente se coloca em segundo plano. E a gente não só frustra a pessoa que está esperando algo de nós, mas a gente se frustra por nós sempre estarmos em quê? Desenvolvendo-se mais para o outro do que para si. Por muitos anos da minha vida, e até hoje, eu batalho tudo isso com isso, de se me sentir pressionada e gastar minha energia querendo fazer com que a pressão diminua, com que eu esteja ok com isso, com aquilo. É ao invés de usar toda essa energia para construir quem eu sou de verdade. Então, nunca deixe a urgência ou a pressão do outro fazer com que você perca tempo em não se cuidar. Passo número dois. Ajuste a maneira como você pensa. Muitos acabam perecendo, né? Sem visão, como está escrito em provérbios. Ou seja, a gente acaba se prejudicando quando a gente não consegue enxergar ou pensar como Cristo pensa. E você não tem controle sobre o que o outro vai pensar de você. Mas você tem 100% do controle do que você vai pensar ao seu respeito. E muitos de nós somos extremamente rígidos com nós mesmos. Quando a gente, por exemplo, não atinge a expectativa do outro, a gente volta para casa chorando, falando que a gente é uma porcaria mesmo, né? Meu, que eu sou um, né? Eu sou aquela coisinha lá, né? E Deus, ele não está vendo isso. Mas assim, quem é a única pessoa que tem poder, né? De entrar no meu cérebro, deveria ser o Espírito Santo e eu. Mas o que eu faço? Eu deixo as vozes das pessoas, da sociedade, do Flandital, da Cicrana, entrar na minha mente e acabam ocupando um espaço não... Que eles não pertencem, né? Eles não podem. Você tem controle absoluto de como você pensa ao seu respeito. Você tem zero, tá? Zero controle daquilo que os outros vão esperar de você ou pensar ao seu respeito. Muitos de nós não sabemos lidar com isso porque a gente não sabe de verdade o nosso valor. Mas já chego ali. Passo número três. Se posicione verbalmente. Para você que odeia um conflito como eu, esse é o passo mais difícil. Da gente conseguir verbalmente falar para alguém assim, Olha, legal que você sente isso em relação a mim, porém não consigo atingir essa sua expectativa. Isso é o melhor que eu consigo. E para alguém que sempre está acostumado a te pressionar, a te colocar no seu devido lugar para ele, né? Nosso devido lugar na presença de Deus, né, pessoal? Mas assim, a te colocar lá embaixo, a falar que você... É muito estranho, a não ser que você se posicione. Eu falo que um contrato desse, existe um contrato assim, desse, onde a pessoa ali está te pressionando, você está se sentindo pressionando, parece que tem um contrato. E não vai haver quebra desse contrato, a não ser que você fale verbalmente. Olha aqui, não desse jeito, tá gente? Mas você pode falar assim, com calma, com respeito. Fala, ó, infelizmente não consigo. Não vai dar. Não vou dar conta. Infelizmente você terá que procurar outra pessoa para fazer isso. Falar não, tem vários vídeos aqui no canal sobre isso. Mas se posicionar verbalmente é chave para realinhar os seus relacionamentos. Muitos sofrem calados e por isso que sofrem tanto. Porque sofrem tanto porque não querem viver o desconforto do posicionamento. E às vezes é o posicionamento que vai te libertar dessa prisão aí que você está vivendo. Passo número quatro. Liberte-se das pessoas para que um dia você também possa libertar pessoas dos outros. É isso mesmo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo assim, quantas vezes Jeremias foi encorajado pelo Espírito de Deus para que ele falasse a verdade. Para ele, ele era apenas um mero mortal. Um profeta que era conhecido, porém, sempre pelas suas palavras tão negativas. Ele era o profeta chorão. Ele era o profeta que falava as coisas que ninguém queria escutar. Só que ali, Deus encoraja Jeremias constantemente para falar aquilo que ele precisava falar. E eu creio que Jeremias precisou se libertar das expectativas dos outros para que ele pudesse viver aquilo que Deus tinha. E para que ele pudesse preparar o povo para o propósito do Senhor. Porque aquilo que ele estava falando ia diretamente contra o que os israelitas gostariam de escutar. Por que a gente se preocupa tanto com o que o outro pensa? Tem muito a ver que, no fundo, a gente pensa que se a gente atingir a expectativa do próximo, a gente vai ser valorizado. A gente vai ser amado. A gente vai ser aceito. A gente já vai ter paz. E tudo isso é uma grande mentira. Porque você já é valorizado pelo rei do universo. Você já é respeitado. Você já tem valor. E você já tem a sua paz em Jesus Cristo. Então, quando você quer ficar à altura do que os outros querem para você, você esquece de viver, como está escrito em 2 Timóteo, vivemos à altura do nosso chamado. A régua de Deus é muito diferente da régua do homem. O que Deus pede para nós é que nós venhamos obedecê-lo. E o Senhor não está ali no trono, pressionando a gente, esperando coisas irrealistas de nós, irreais de nós. O Senhor está ali olhando do trono, nos incentivando a correr a nossa carreira, a finalizar com fé, com temor a Ele. É isso que o Senhor está ali nos amando. E, por final, a última dica que eu tenho aqui para você é tome tempo para ouvir o que Deus diz ao seu respeito. Isso mesmo. Quais são as palavras que o Senhor tem para a sua vida? Olhe para tudo que você já fez até hoje e veja o quanto que você já conquistou pela graça dEle. Eu falo que raramente as pessoas preguiçosas, acomodadas, se sentem pressionadas pelas pessoas ao seu redor. Geralmente, esse vídeo é para você aí que está ralando já, está dando o seu melhor e ainda se sente não bom o suficiente. Então, eu queria falar que, não sei em que estado você possa estar vivendo agora, não se sentindo talvez à altura de alguém ou de outros, mas que você fale, Espírito Santo, onde é que está a minha real confiança? No homem que está esperando coisas de mim ou no Senhor que já se alega com como eu estou hoje? E lembrando que há um momento que você também se cobra quando você recebe uma expectativa irreal, é a maneira também como você vai cobrar o próximo. Então, fique ligado aqui para os próximos vídeos, eu vou fazer um outro vídeo de como esperar menos dos outros. Porque assim como você está se sentindo pressionado por alguém que está esperando demais de você, como é que você também se liberta de esperar demais das pessoas? Então, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, se inscreva no nosso canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo e segunda-feira também tem nossos devocionais às oito da manhã. Deus te abençoe.